E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te passar oito benefícios, digamos assim, oito razões para você aprender vários idiomas, razões que envolvem a tua vida profissional, a tua saúde, seu bem-estar e também aquilo do que você é. Vou falar um pouco mais sobre a minha filosofia, o que aprender idiomas tem a ver com ética, o que isso pode mudar dentro de você. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já considera, dá um like aí para a gente partir para cima disso, valeu? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é, um dos primeiros benefícios é, com certeza, o profissional. Eu estava olhando uma matéria que eu acho em teu post recentemente e eu descobri que quando você está aprendendo um idioma novo, geralmente, no mundo afora, as pessoas que aprendem dois ou mais idiomas, o salário delas é acrescido de 5% a 20%, a 20% de depender da oportunidade de trabalho no ramo que você está atuando. Então, imagina só, você vai aprendendo mais e mais e mais idiomas e os seus salários, as suas oportunidades, elas vão sendo acrescidas de 5% até 20%. Um outro benefício, se você é brasileiro, se você gosta do Brasil e gosta desse negócio de inteligência, trabalhar em agência tipo a CIA, a Agência Nacional de Inteligência, que é a BIM, ela contrata pessoas, você tem que passar por um processo de seleção, sim, mas a maioria das pessoas que passam por um processo de seleção, elas são, assim, tem uma tendência a estudar línguas que são um pouco fora do comum, como o árabe e o mandarim. Assim, se você realmente quer ir para uma carreira dessas, vale muito a pena você ficar pensando em estudar vários e saber como aprender vários idiomas. O salário, assim, é mais de 16 mil por mês, então vale muito a pena. Esse é um outro benefício. Bom, existem outros benefícios, mas que envolvem mais a sua saúde, ou seja, como você se sente consigo mesmo, e esses são muito importantes. Então, já considera dar um like aí para mim, valeu? Porque se tu dá um like, tu ajuda o vídeo a se espalhar, isso aí ajuda a gente a crescer o canal. Bom, quais são os benefícios? A primeira coisa é, você se torna mais inteligente. Pois é, algumas pesquisas demonstraram que a gente sim fica mais inteligente aprendendo idiomas. Por quê? E faz muito sentido isso, porque, pense só, para que a gente, para que o nosso cérebro possa aprender mais, diz a doutora Barbara Oakley no livro dela, ela diz que a gente, quando a gente está aprendendo, o nosso cérebro, ele está criando padrões. E ele está constantemente mudando e criando padrões. As pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas que trabalham com a mente, né, pessoas intelectuais, pesquisadores, eles estão sempre formulando e reformulando padrões do cérebro. É um negócio bem complexo, mas basicamente funciona assim. Um padrão no seu cerebral é como se fosse o padrão da ativação da luz da sua casa, sabe? Quando você liga o interruptor, liga a luz. E o fio que está passando é o padrão, digamos assim, ele tem um caminho até acender a luz. E para você lembrar de alguma coisa, para você ter uma ideia, tem esse mesmo padrão, digamos assim, essa corrente elétrica. Pessoas que aprendem mais e trabalham, principalmente na área intelectual, tem vários padrões formados. E por que eu estou dizendo isso e por que isso tem a ver com idiomas? Bom, quando você está aprendendo idiomas, você está constantemente formando novos padrões, porque você está recortando o mundo de outra maneira diferente. E isso, segundo as pesquisas, torna você uma pessoa muito mais inteligente. Para além disso, as pesquisas demonstraram que as pessoas que aprendem mais idiomas, elas têm menos capacidade ou menos chances de desenvolver Alzheimer. Sim, essas pesquisas demonstraram, como você pode estar vendo nesse paper aí, e eles demonstraram que sim, pessoas que aprendem mais idiomas, elas têm menos chances de desenvolver Alzheimer e demência. Outro, digamos assim, outro benefício de aprender idiomas, isso eu testei na pele, é que você fica mais focado. Por que eu digo que você fica mais focado? As pesquisas demonstraram, e eu vi isso na pele também, que quando você está aprendendo um idioma, por exemplo, o francês, o espanhol, por exemplo, quando você está aprendendo o espanhol, você tem que se manter focado para falar, tem que querer ao invés de eu te amo, não é verdade? Você tem que focar para desligar aquela sua língua nativa, que fica sempre ali, te acurrinhando e te enchendo o saco. Isso ajuda você a desenvolver uma capacidade, uma habilidade de focar mais. E isso é muito bom. Além disso, pessoas que aprendem vários idiomas, também são pessoas que resolvem problemas mais fáceis. Em inglês isso se chama Problem Solving Skills. E por que isso? Bom, porque quando você está falando um idioma, depois você muda para outro, ou quando você está querendo aprender vários idiomas ao mesmo tempo, ou quando você está com dificuldade de aprender um vocabulário, você está querendo resolver problemas, você quer encontrar como se expressar, como se comunicar. Isso treina, é igual você ir na academia, né? Quanto mais você treina lá, mais seus bíceps, mais as suas coxas vão crescer. E a tua habilidade de resolução de problemas também. O aprendizado de idiomas ajuda muito você a desenvolver a capacidade de resolver problemas muito mais fáceis. É por isso que aqueles grandes CEOs de empresas, os caras, é a famosa, o que é o que eles terminam. Então é por isso que eles aprendem vários idiomas, porque além de eles usarem bastante isso nos negócios, isso ajuda também eles a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de resolução de problemas. Esse artigo que também estou te mostrando aí, a gente fica mais criativo. Esse artigo demonstrou, essa pesquisa demonstrou que crianças, principalmente crianças que são criadas em ambiente bilingüe, elas são mais criativas. Agora, se tudo que eu já te falei é muito interessante, o que eu vou te falar aqui, assim, para mim é muito mais importante do que todos aqueles outros benefícios que eu te falei. Isso tem muito mais a ver com aquilo que está dentro de você, digamos assim, algo que é profundo seu. Antes de eu te falar disso, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, que participou da Masterclass do Fluency RPG. Agora as inscrições estão encerradas, a comunidade do Fluency RPG está fechada. Mas assim, eu quero agradecer muito você, porque você, se você participou ou não, se você viu o vídeo, porque você está vendo esse vídeo, porque você está consumindo o conteúdo que eu estou fazendo aqui. De coração, eu espero que isso realmente ajude você, que isso possa tocar você profundamente, que isso possa ajudar a sua vida e que se você tiver o sonho de falar dois ou mais idiomas, que você consiga usar o meu canal, usar todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui de coração, para que você realmente consiga realizar esse sonho. Para falando nisso, falando nisso, eu quero saber, comenta aí, deixe aí nos comentários, quais são os idiomas que você quer falar, os idiomas que você quer falar ao longo da sua vida, não esse ano, tipo, quer falar 20 idiomas, 15? Talvez a gente compartilhe algum idioma, eu quero saber, deixe aí nos comentários. Beleza? Então, se você não conseguiu entrar na comunidade FUNCFG, que está fechada agora, eu vou deixar no primeiro link da descrição, se você quiser, você clica aí, fica na lista de espera, que na próxima Masterclass, que vai ser tão boa quanto a que foi, você pode participar, você, assim, é um evento bem maneiro, o pessoal gostou bastante. Bom, vamos lá falar sobre aquilo que eu digo que é o mais importante no aprendizado de idiomas? Para mim, aprender idiomas é, sobretudo, um esforço, um trabalho ético. E por que eu estou te dizendo isso? Bom, pense só, quando você está falando, quando você está se comunicando, a tua linguagem, aquilo que você está usando para falar, para expressar as suas dores, suas tristezas, para recordar o mundo, nomear objetos e pessoas, é a linguagem, né? Você está usando os idiomas, você está usando isso para expressar a alegria, a dor, a tristeza. Então, os idiomas são como a gente recorta o mundo, não é verdade? E, dizendo isso, quando você quer aprender um outro idioma, você está partindo para um viver mais alargado. Por que viver mais alargado? Porque você está se abrindo ao universo de outras experiências, de outros recortes, de outras nomeações, de outros sentimentos, que estavam fechados até então para você. E, por isso, o aprendizado de idiomas tem tudo a ver com ética. Por quê? Se você entende a ética, não o que é certo, né? A ética não entendida sobre aquilo que é certo ou o que é errado, mas entender a ética como um esforço para você viver melhor e, partindo dessa definição, partindo desse entendimento, um esforço para você viver melhor, você nunca tem, digamos assim, uma resposta certa, você nunca chega no final. Porque, se ele é um esforço, você tem que estar constantemente trabalhando para melhorar isso. Isso parte de dentro de você. Então, quando você está fazendo um esforço para compreender um outro idioma, para entender uma nova cultura, para entender como é que você fala, né, te queira ao invés de eu te amo, você está fazendo um esforço para você recortar todo mundo à sua volta de uma maneira diferente. Aí, sim, aquele universo de significados, de sentimentos, de culturas e de pessoas que estavam fechados para você quando você não falava aquele idioma, aquele universo, ele se abre para você e ele se torna algo muito belo. E você passa a ser uma pessoa mais incrível ainda do que você provavelmente já é, porque você se torna muito mais humanidade e menos humano. Você se torna muito mais universal e menos particular. Por quê? Porque você aprende falando vários idiomas, você aprende como as culturas diferentes se expressam, como você pode falar coisas que só são inteligíveis para quem fala aquele idioma ou experimentar sentimentos que somente aquela cultura consegue experimentar. Por exemplo, a nossa palavra saudade. A gente entende muito essa palavra com um significado muito bonito, um significado de carinho que muitas vezes os outros idiomas não têm. Só quem fala português tem esse sentimento quando fala saudade. Então, quando você parte para esse esforço de aprender outros idiomas, você se torna muito mais humanidade e menos humano. E aí, sim, você fazendo esse esforço para compreender um outro idioma, para se tornar uma pessoa melhor, esse esforço ético, aí sim, você se torna uma pessoa muito mais incrível. E é esse esforço de tentar compreender o mundo e as pessoas de uma maneira diferente por meio de um outro idioma que é, para mim, um esforço totalmente ético que fica maravilhosamente condensado naquilo que eu vou ler agora para vocês que é uma passagem linda do Augusto Meyer. Diz assim o Augusto Meyer sobre o significado de você compreender. Compreender não é ficar imóvel esperando que o outro venha a nós. É caminhar ao seu encontro, estender-lhe a mão, abrir as portas da boa vontade num gesto largo e longo de acolhimento. Isso é interessante porque você falar vários idiomas é justamente isso. Você tentar compreender, você tentar compreender o outro, compreender uma nova cultura, compreender como você pode recordar o mundo à sua volta por meio de códigos e sensações e de uma experiência totalmente diferente que estava fechada até então para você. Eu sou Eli, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que essa minha filosofia sobre aprendizado de idiomas e como isso pode te tornar uma pessoa muito mais incrível que você tenha entendido isso. Se você realmente quiser trocar uma ideia, manda um direct para mim lá no Instagram, arroba Elenzo O Piano. Eu fico esperando o teu comentário aí de quais idiomas você quer aprender ao longo da sua vida. E se você quiser saber mais, um pouco mais sobre essa minha filosofia sobre aprendizado de idiomas, eu vou deixar recomendado aqui em cima um link de um vídeo e um artigo onde eu escrevi um artigo no meu blog e um vídeo aqui no canal também que eu falo um pouco mais sobre isso. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!